Que não vira mulher, churrasco e viola Pra rolar tem que ter pinga Tem que ter pinga, tem que ter pinga Mulher, churrasco e viola pra rolar tem que ter pinga Tem que ter pinga, tem que ter pinga Mulher, churrasco e viola pra rolar tem que ter pinga Ê parceiro, tem que ter fim esse modão bom demais Beleza hein, da Luana velha, deixa eu pôr o nome da Luana, calcinha preta, calcinha preta